Turma, hoje vamos falar sobre o ciclo biológico da toxoplasmose. O agente etiológico dessa doença é o toxoplasma gondi. O hospedeiro definitivo são os felídeos e os hospedeiros intermediários são mamíferos e aves também, que são roedores e aves. Então vamos lá. O gato vai eliminar com as fezes o ocisto e depois de alguns dias esse ocisto vai esporular. Então vai virar um ocisto esporulado. Dentro dele existem dois esporocistos. E em cada esporocisto tem quatro esporozoítos. Então aí já está em uma forma infectante, onde pode transmitir a toxoplasmose. O roedor ou a ave se alimenta desse ocisto. Esse ocisto vai se transformar em taquizoítos, onde irá no sistema nervoso ou nas fibras musculares, no tecido muscular e vai se formar, vai se desenvolver em bradizoítos dentro de um cisto tecidual. Então ele vai lá no sistema nervoso ou no tecido muscular e vai se alojar em forma de bradizoítos dentro do cisto tecidual. Esse gato ele vai se alimentar desse roedor ou dessa ave que está infectada. Opa, volta. E se alimentando, esse cisto tecidual vai passar pelo seu trato digestório, passando pelo estômago, onde vão ter as enzimas, né? O suco gástrico, enfim. E vai chegar lá no intestino delgado, esses bradizoítos serão liberados e eles vão entrar nos enterócitos, que são as células do intestino, e vão se multiplicar e se diferenciar em gameta masculino e gameta feminino. Esses gametas irão se unir, formando o ocisto. Será liberado nas feces e depois de alguns dias ele fica infectado, porque será o ocisto exporulado. E aí ocorre novamente esse tipo de ciclo aqui. Eles também, o ocisto, essas feces vão contaminar o solo de fazendas, de hortas. Existem muitos gatos que estão junto com os animais de reprodução, soltos ali, infectados. Então aí suínos, caprinos, eles acabam se alimentando do ocisto exporulado e eles vão para o tecido muscular em forma de cisto tecidual, igual aqui os roedores. E aí as pessoas, o ser humano, não tendo um bom cozimento dessa carne ou comendo essa carne crua, ela acaba sendo infectada também e tendo aí a toxoplasmose. Não somente, aqui seria em forma de bradizoíto, né? E também os alimentos e objetos contaminados, o animal, o gato, quando ele defeca na caixa de areia dele, ele coloca areia em cima desse ocisto, dessas fezes, prolongando a vida do ocisto. Então a pessoa vai lá e manuseia, vai limpar essa caixa sem nenhum tipo de proteção, sem nenhuma luva, sem nenhuma até máscara, porque o ocisto pode ir, através do ar, pode chegar lá no humano e acabar sendo infectado também. Então, através do manuseio, de qualquer forma, né? A ingestão de alimentos ou verduras que não estejam bem lavadas, né? E também a água contaminada, também em forma de... O ocisto pode contaminar aí os seres humanos através da ingestão desses alimentos que estão todos contaminados. Agora, na forma de taquizoíto, vai ser através de transplacentário, onde a mãe, ela acaba infectando, né? O feto, né? A mãe pro feto, o feto vai ficar infectado, vai transmitir pra ele em forma de traquizoítos. Transfusão sanguínea também é outra forma de transmissão. E também outra forma de transmissão é pelo leite cru de vacas e cabras. Então, uma vaca, a vaca vai e tem lá os filhotes, né? Eles vão e se alimentam desse leite e esse leite está todo contaminado. Então, vai acabar também transmitindo aí a toxoplasmose. E também, através também de fazendas, a pessoa vai e se alimenta de um leite não pasteurizado, onde não mata esse toxoplasma gondi. Acaba tendo a ingestão do toxoplasma gondi, né? Em forma de taquizoíto. E aí, acaba também sendo infectado pelo toxoplasma. Toxoplasmose, tendo uma toxoplasmose. Bom, então esse é o ciclo biológico. Se vocês querem ver uma aula mais completa, com mais detalhes, entrem lá no YouTube, no canal Fácil Aprender, e assistam a aula toxoplasmose com sinais clínicos, profilaxia, enfim, aula completa. Bom estudo!